Quem usa o transporte coletivo todos os dias, adorou a notícia. Vai ser melhor para quem usa ônibus no dia a dia. Ah, vai melhorar e muito, e muito, e tá precisando. O lançamento das seis novas linhas de Aparecida de Goiânia foi feito pelo prefeito Gustavo Mindanha. Eu tô feliz que, pelo menos, nós chegamos no desfecho, com tudo aquilo que eu sonhei para a minha cidade, onde ainda no período eleitoral eu desvia das linhas Interbairros, e nós conseguimos fazer um projeto para a cidade, apresentar para as empresas. E é bom ressaltar que essas seis novas linhas representam mais de 160 quilômetros que serão cobertos dentro da cidade. E, a partir de agora, o cidadão Aparecidense não vai ter mais necessidade de ir, às vezes, até a Goiânia para retornar até a cidade Aparecida. Esse também é um grande avanço que eu vejo com essas novas linhas. Na solenidade, que contou com a presença de outras autoridades e representantes das empresas de transporte, foi anunciado o início da linha 970, que já começou a operar nesta terça-feira. Ela faz o percurso Terminal Araguaia-Santa Luzia, passando pelo Parque Industrial. As outras cinco linhas serão colocadas em operação até o fim do ano. São elas. A linha 972, que vai do Terminal Maranata ao Terminal Araguaia, e começa no dia 28 de junho. 973, que sai do Terminal Maranata, passa pelo Jardim Tiradentes e vai até o Terminal Cruzeiro. A circulação por essa linha se inicia no dia 30 de agosto. 971, que vai do Terminal Garavela ao Veiga Jardim, e termina no Araguaia, passando pelo Polo Empresarial. Começa no dia 27 de setembro. 974, que vai do Terminal Cruzeiro ao Santa Luzia, passando pelo Buriti Shopping, e começa no dia 31 de outubro. E por fim, a linha 975, que faz o percurso Terminal Veiga Jardim-Centro-Polo Empresarial, e começa no dia 29 de novembro. Hoje, em Aparecida de Goiânia, 110 mil pessoas usam o transporte coletivo diariamente. Essas novas linhas devem ajudar a desafogar as 72 já existentes. Serão 160 quilômetros percorridos a mais por 40 ônibus que devem ser colocados em circulação, o que também deve dar mais agilidade ao sistema. O que a gente pega, ele para muito, por isso que demora, porque ele vai muito lotado também. Tendo de terminal para terminal, fica mais fácil? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Para atender melhor a população, Aparecida também passa a ter a rede metropolitana do transporte coletivo. O papel da RMTC Aparecida, na verdade, o que é? É um conjunto de linhas voltadas para o atendimento local dos aparecidenses. O transporte coletivo, que antes foi pensado e direcionado principalmente para a Goiânia, hoje está olhando também para Aparecida, para os aparecidenses. A responsabilidade pelos pontos de ônibus da cidade agora é da Prefeitura de Aparecida, que vai iniciar a instalação dos novos abrigos. Agora vamos gastar cerca de 500 mil reais e, claro, novas linhas que nós vamos estar implantando. E a ideia é que nós possamos ter a maioria dos pontos da cidade com um abrigo, com segurança. No período da chuva, a pessoa tem um lugar onde esconder.